Alguns aspectos que são importantes compreenderem bem, porque se não compreenderem bem estas nuances, pode ser mais complicado terem a candidatura completa, é, começando pela primeira, a questão do escalão. Portanto, há três escalões para preencher a candidatura, esses três escalões estão balizados no número de habitantes e em função de estarem no primeiro, segundo ou terceiro, assim são solicitadas menos ou mais ações, não é? Portanto, aqui é um exemplo, o terceiro escalão é quatro ações, enquanto o primeiro estava a pedir duas, mas isto varia com os indicadores. Depois, este número de ações, tem aqui primeiro, segundo e terceiro escalão, em cada indicador vai então variando, portanto, por exemplo, no 1A é uma ação para todos, independentemente da dimensão da freguesia, já no 1B no primeiro escalão são duas, depois são três, depois são quatro e por aí fora. Depois, há ainda esta questão de que há alguns indicadores, como dizia há pouco, a colega que fez a intervenção, que não fazem sentido em alguns territórios, não é? Ou em algumas circunstâncias, esses são aqueles que são considerados não universais e que nem todos terão que cumprir e, portanto, esses indicadores não os cumprem, não é penalizado, digamos assim, portanto, é retirada da ponderação final. Em alguns casos, nomeadamente no 4, há ainda esta questão, se a ação é da competência da junta ou não, portanto, aqui, nomeadamente em termos de espaços públicos, as juntas têm mais competências do que outras, portanto, faz previamente essa questão e, no caso de ter competência, digamos, há ali uma maior exigência no tipo de ações que são apresentadas. Por último, falar-vos de que são consideradas ações feitas pela junta de freguesia ou por outros, é sempre preferível que coloquem as ações que são realizadas pela junta de freguesia, de iniciativa da junta, porque são logo à cabeça mais bem pontuadas, mas se não tiverem, podem colocar iniciativas de outros. A mesma coisa em relação à avaliação. É importante avaliar a ação. A avaliação, em geral, tem um peso de um terço na pontuação total de cada ação. Se conseguirem avaliar de forma formal, portanto, com conclusões, com dados de avaliação, excelente. Se não conseguirem, podem fazer uma avaliação não formal e nós vamos dar alguns exemplos, que é uma apreciação mais qualitativa, que não é tão pontuada, mas também é aceita. Por último, aqui neste quadro, portanto, estão sintetizados os indicadores que não são aplicados em todo o lado, ou seja, por exemplo, há aqui questões sobre escolas. Quem não tem escolas na freguesia, portanto, não pode pontuar, não lhe vai ser pedido. Aqui, sobre a mobilidade e transportes, tem a ver com a... Se é uma freguesia 7, concelho, há uma pergunta que também não faz sentido. Em relação aos espaços públicos, espaços verdes, há aqui também uma diferença para freguesias urbanas e não urbanas, bem como no 5, há uma diferença para as freguesias urbanas e não urbanas, em relação às questões sobre hortas ou sobre a produção local. Portanto, são exemplos dos tais indicadores que nem todos precisam de cumprir, digamos assim. Por último, estes são os bónus, ou seja, são um suplemento à pontuação final que pode ser adquirida em qualquer uma destes subindicadores, digamos assim. Há um bónus de 6,5 no 1 que está associado, como disse, ao concurso Ecofamílias e à realização da sondagem. Claro que o 6,5 é a contratação máxima possível, mas pronto, se fizerem o concurso ou se fizeram a sondagem, desde que tenha pelo menos o mínimo de respostas, já aponto alguma coisa aqui. Depois aqui se tem energias renováveis. Aqui o 1 sobre se existe um selador de bairro e se não tem glifosato. E aqui sobre as explorações agrícolas, sobre o alcão virtual e, por último, a descentralização dos serviços ou o regulamento para as atividades socioculturais. Eu chamo a atenção que, por exemplo, o regulamento é uma coisa que se não têm, ainda o podem fazer e temos informação disponível sobre isso. E há algumas coisas que se calhar ainda conseguem valorizar na vossa candidatura, mesmo estando já em novembro. Vamos então agora falar indicador a indicador, começando pelo 1. É um indicador que tem três subindicadores, como sabem, portanto, ações para os trabalhadores da junta, para a população em geral e a maneira como têm e trabalham com as vossas ecoescolas. Já o referimos anteriormente. Isto aqui está o exemplo do que é solicitado na parte da sondagem. Portanto, o indicador da sondagem, para pontuarem totalmente, tem que realizar uma análise das respostas. Nós enviamos esta informação. Se verão, terão já recebido por e-mails que já concluíram. E depois devem, então, procurar analisar. Agora, aqui tem um exemplo de uma análise possível. Mais de 50% dos cidadãos responderam, classificaram globalmente os espaços verdes como ótimos ou muito bons. Portanto, a manutenção é o aspecto mais valorizado. Apenas um cidadão classificou como mau. Portanto, são exemplos da análise que se pretende aqui neste indicador. Entretanto, eu acho que passei, mas acho que era com o Francisco, não era? Aqui. Queres continuar, Francisco? Desculpa, fui avançando, estava alcançada. Continua, sim. Não tem problema. Aqui, portanto, falar das respostas da sondagem. Nós depois enviaremos dois documentos. Uns gráficos das respostas fechadas. Portanto, uma análise mais quantitativa. E depois um Excel que incluirá as respostas abertas. Portanto, as sugestões por parte da... É essa aí. As sugestões por parte dos inquiridos. Na parte das respostas abertas, o que nós pedimos que seja incluído lá na candidatura é uma análise, sim, geral, das tendências de resposta. Por exemplo, se é muito referido a melhor distribuição de limpeza, então, que têm muitos respondentes que dizem que é preciso melhor distribuição de limpeza na recolha seletiva, portanto, nos ecopontos e... E há muitos também que referem a questão dos oleões, embora aqui neste caso, isto é um caso de uma freguesia, apenas um dos inquiridos referiu os oleões. Às vezes estas respostas isoladas também são importantes e é preciso perceber a razão da sua existência. Portanto, passando agora à parte de... Agora está bem. Há aí um outro slide com a Margarida. Sim, vamos seguir. Já passou, Francisco. Ah, ok, era o que estava antes. Ok, ok. Boa tarde a todos. Vou-vos então dar nota dos exemplos de ações que podem ser incluídas neste indicador. Estamos a falar de ações sempre de capacitação, de educação para a sustentabilidade. Portanto, tudo o que seja de educação dirigido ou ao público em geral, ou aos funcionários, ou às famílias, cabe neste indicador. Depois, todas as campanhas de informação que realizem é no indicador 2, mas tudo o resto, todas as ações que façam no âmbito da Semana do Ambiente, da Semana da Mobilidade, por exemplo, do Dia da Freguesia, por exemplo, nas várias temáticas ligadas à sustentabilidade, hortas, refeições mais sustentáveis, alterações climáticas, portanto, é tudo incluído neste indicador. De seguida, damos os exemplos concretos aqui ilustrados de duas freguesias e das ações que são aqui enquadráveis, portanto, uma sessão de educação sobre limpeza, ou de lixo marinho, por exemplo, pode ter duas componentes, uma componente mais formativa, que é o que nós vemos aqui na imagem, não é uma apresentação feita por nós, pode ser depois complementada com uma ação no terreno. Essa ação no terreno vocês eventualmente poderão incluir noutro indicador relacionado com a temática que trabalharam e a parte formativa que deu início a esta ação podem colocar neste indicador. Outro exemplo é naturalmente as ecofamílias, portanto, aqui neste indicador incluímos ecofamílias, os ecofuncionários e depois também as ecoescolas. Dar-vos nota muito importante que este indicador e outros, mas este em particular, ainda por cima com um peso tão grande, ele avalia iniciativas não só promovidas pela junta, mas promovidas por outros. Como já foi referido, as que são da iniciativa da junta são muito mais valorizadas do que as restantes. E quando a iniciativa é da junta, nós solicitamos sempre que essa avaliação seja preferencialmente uma avaliação formal. O que é que é uma avaliação formal? É uma avaliação que foi planeada, que foi pensada e, portanto, que recorreram a alguns instrumentos e damos aqui nota de exemplos de instrumentos que podem utilizar, de inquéritos, de satisfação, de grelhas de observação, de registro fotográfico antes e depois, por exemplo, para compararem uma intervenção antes e uma posterior e as sondagens. Em função da ação que vocês estão a implementar, então podem escolher o instrumento mais adequado. Neste caso, por exemplo, da limpeza de praia, se calhar as grelhas de observação funcionam muito bem e aqui podemos depois definir os indicadores que serão sempre o número de ações realizadas, por exemplo, se for uma ação continuada, a percentagem de participantes, o número de alunos, o número de jovens, a área intervencionada, qual foi a área limpa, que tipo de resíduos é que foram recolhidos, etc. Portanto, estes serão sempre os indicadores que vos vão ajudar a perceber se as vossas metas foram ou não foram alcançadas. E, por último, os resultados. Nestes resultados nós pretendemos que sejam mais objetivos e concretos possível e que nos deem valores, que nos deem quantidades. Por exemplo, concretamente, no slide seguinte, vamos ver um exemplo de um inquérito que pode ser aplicado. Pode ser aplicado, neste caso, a uma ação de limpeza de praia. Portanto, este é meramente um exemplo, podem recorrer a este exemplo para depois fazer aplicar a outros casos. Devem incluir, primeiramente, uma informação breve sobre os inquéritos, o nome, idade, sexo e é isso. É não ser muito extensivo nesta parte. Fazer uma, reservar uma parte do inquérito para avaliação do comportamento, para perceber se é a primeira vez que o participante está nestas iniciativas, se não. E depois, uma parte da avaliação do conhecimento, naturalmente relacionado com aquilo que vocês estão a fazer. Encontrei muitas latas, encontrei poucas, não encontrei embalagens, no fundo, para percebermos se efetivamente a ação teve sucesso ou não. Depois, no fim, ter sempre algumas questões mais globais para perceber como é que decorreu a atividade, como é que ela é classificada, se foi muito boa, se não, e depois deixar um espaço mais em aberto para apreciação global, para sugestões de outras iniciativas, por exemplo, em que os participantes teriam interesse, que vos possa ajudar depois a melhorar em futuras iniciativas. E, portanto, aqui concretizamos o que é que estamos aqui a falar quando nos referimos à avaliação formal. Portanto, neste caso em particular, sessão de educação sobre o lixo marinho e limpeza de praia. Os indicadores poderão ser, como eu dizia há pouco, o número de ações, o número de jovens, a área de areal limpa, a quantidade de resíduos recolhidos, por tipologia, a quantidade de... Poderão, por exemplo, no final, se o objetivo depois é pesar os resíduos, também colocar essa informação aqui, esse indicador, o número de participantes que voltavam a aderir a esta iniciativa, e depois os resultados que estão sempre relacionados com os indicadores que estão a avaliar. Portanto, se estão a avaliar o número de ações, então, o resultado pode ter sido que realizaram três ações, se a vossa meta era esta, então a meta foi cumprida, a participação em média de 20 jovens até aos 14 anos por ação, por exemplo, foram recolhidos 60 toneladas de resíduos, na sua grande maioria microplásticos, e portanto, vocês através do registro de observação do vosso instrumento conseguem reunir toda esta informação. A avaliação informal já é uma avaliação que vocês poderão fazer, é uma apreciação no fundo de como é que decorreu a iniciativa, aqui já não há recurso em instrumentos, aqui já é mais difícil quantificar em resultados, mas seja como for, solicita sempre que façam uma autoavaliação de como é que acham que decorreu a iniciativa, e aqui eventualmente através da classificação de 1 a 6 para fazerem essa autoavaliação, e depois na apreciação global dizerem participaram, teve uma grande adesão, participaram mais pessoas do que o esperado, entre alunos, professores encarregados de educação, não contabilizaram os resíduos, mas prevê-se que, por exemplo, contabilizando os sacos que foram recolhidos, que tenha sido de x toneladas. E portanto, em função do indicador, temos muitos indicadores em que só pedimos a avaliação informal, sobretudo quando é feito por outras entidades, não é? Vocês depois não têm os instrumentos para poderem trabalhar esta informação, mas regra geral valoriza-se sempre quando o fazem. Então, vamos avançar para o segundo indicador, vamos tentar compactar isto em hora e meia para, pronto, é tarde para todos. Neste indicador, geralmente, estão as ações ligadas aos temas de gestão ambiental, não é? Portanto, energia, água e resíduos. Este indicador vale 13 pontos e meio, pode ter meio ponto de bônus no caso de existirem energias renováveis na freguesia e, portanto, têm questões sobre, portanto, eletricidade, sobre a energia, sobre as medidas para poupar água, os resíduos e a economia circular, portanto, aqui todas as recolhas de resíduos que façam ou ainda podem vir a fazer, podem ser contabilizados, depois se têm outros serviços e, por último, as tais campanhas que a Tânia falava há pouco, portanto, campanhas de informação que façam nas redes sociais ou que façam para alguma população, podem incluir aqui. Não tem que... Há ações que tanto cabem bem no 1 como cabem bem aqui, depende do que é que têm e como é que as enquadram. Nestes exemplos... Segue-se, não é, Tânia? Queria dar os exemplos da gestão ambiental? Sim, sim, na gestão ambiental estamos a incluir aqui todas as ações de poupança de água e energia que tenham adotado. No caso de energia estamos a falar quer na sede, nos edifícios, sede da junta, quer na própria freguesia, em termos de água, sobretudo no espaço público e tudo o que foi implementado no exterior, aqui já não faz tanto sentido que seja no edifício da junta. Aqui estamos também a incluir as campanhas, os vídeos que muitas vezes fazem de sensibilização à população, para a poupança de água, por exemplo, que pode entrar aqui e é sobretudo isso. Nestas campanhas também, lá está, perguntamos sempre se é da iniciativa da junta ou não e esperamos sempre que descrevam bem a medida, que sejam objetivos relativamente que sejam claros e concisos em relação aos objetivos dessa campanha e que apresentem os resultados obtidos. Aqui, lá está, damos dois exemplos, por exemplo, a instalação de um sistema remoto de rega num jardim público, por um lado, e aqui poderá ser da iniciativa da junta, do lado esquerdo temos a apresentação de uma campanha de separação e valorização de resíduos. Aqui já não é promovido pela junta, damos este exemplo porque consideramos que eventualmente poderá ser um bom exemplo no caso de não terem nada nesta temática com grande impacto ou que se perceba que teve ou muito envolvimento ou muita participação. então, se eventualmente o município tenha feito uma ação bastante abrangente, por exemplo, que envolva todas as freguesias e que tenha realmente essa visibilidade e esse impacto e que nos consigam fornecer números, então, também poderão incluir. De seguida, Francisco. temos aqui alguns dos projetos com os quais a Abaio tem parceria para o programa Ecofreguesias 21 a começar pelo Junta na Freguesia que é da RB Portugal eles atribuem prémios pela recolha de resíduos eletrodomésticos e eletrónicos os R3E e bilhas também. Outro exemplo é a Riso são soluções ecológicas de impressão portanto estes são vários programas vários projetos com os quais podem estabelecer parceria e fazer aquisição de produtos ou consultoria alguns deles são desenvolvidos pela Abaio outros são por parceiros externos todos eles valorizam a candidatura há uns que deixámos de ouvir acho que a mensagem passou alguns em específico da Abaio se forem diz deixámos de ouvir sim houve um problema na ligação mas acho que também já a mensagem passou acho que passou vamos então progredir pode ser para o terceiro indicador e tentar dar-vos aqui de facto os aspectos mais importantes já agora dar a nota de que começámos a criar e já está aqui podemos voltar a pôr aqui um grupo do WhatsApp para colocar em dúvidas não vamos conseguir esclarecer tudo mas vão colocando à medida que vão preenchendo aqui na questão dos transportes é um indicador que vai aos 7 pontos e meio a mobilidade inclusiva sustentável são as que são mais valorizadas a questão dos transportes públicos portanto principalmente se a freguesia não é freguesia sede e a questão do transporte a pedido ou personalizado também é valorizado aqui neste indicador portanto tem um indicador uma parte não aplicável se for a freguesia sede e é basicamente isso então aqui há alguns exemplos queres seguir Tânia sim temos aqui alguns exemplos portanto tudo o que esteja relacionado com transportes e com mobilidade deve integrar este indicador seja corrimãos rebaixamento de passeios vias cicláveis zonas 30 áreas de estacionamento tudo isso cabe aqui damos exemplo concreto de Carnit que adquiria um novo veículo elétrico para a sua frota pode ser uma medida que podem incluir ou os trabalhos de alargamento do estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida da freguesia de Caldelas dar-vos só nota que tenham atenção que devem incluir as medidas de mobilidade inclusiva nesse indicador específico que é o B e não no C que é de mobilidade sustentável sustentável é mais abrangente é dirigido a toda a gente a mobilidade inclusiva é muito particular precisamente para pessoas com mobilidade reduzida dar-vos também só a última nota que é alargamos aqui um bocadinho o tempo o horizonte temporal das medidas podem incluir medidas adotadas desde janeiro de 2020 portanto são os três anos de 2020 até ao final deste ano Francisco não sei se ele está aqui são mais exemplos de programas com a parceria aqui neste no ponto 3 não só a parte do equipamento como já já foram referidos antes mas também na parte da consultoria que também é um ponto bastante importante na vossa candidatura no fundo é importante sensibilizar ter ações concretas e que depois possam ser mensuráveis também vamos então agora falar um pouco dos espaços públicos o indicador 4 este indicador é um indicador bastante abrangente tem 12 pontos e meio e um de bónus aqui o bónus está muito associado à questão dos herbicidas portanto há três pontos temos portanto sabemos que efetivamente é um problema terminar com a utilização de herbicidas químicos no entanto há muitas freguesias que já o fazem e mesmo que ainda não o façam é muito importante que tenham um plano de redução ou portanto progressivamente pelo menos em algumas das áreas das freguesias zelarem para que as tais ervas espontâneas sejam controladas o mais possível de forma mais sustentável e portanto isso aqui é valorizado quer se já não usam quer mesmo que ainda usem se já estão nesse processo depois na limpeza urbana todas as medidas para melhorar a higiene e a limpeza urbana são consideradas tal como para promover a saúde pública e o bem-estar animal mas aqui lá está portanto há medidas que são mais exigidas mais pontuadas ou não em função das competências que a freguesia tem portanto se está na competência da freguesia à limpeza urbana portanto uma ação não tem tanto peso como se não tem essa competência e mesmo assim trabalha esse aspecto da limpeza urbana por último medidas para promover a saúde pública e o bem-estar animal vulgos animais de companhia é só aplicado às freguesias urbanas portanto as freguesias não urbanas não têm que responder a este indicador nem são penalizadas e por último nos equipamentos imobiliários segue a mesma lógica portanto valorizar tudo o que é de requalificação de melhoramento do espaço público e do imobiliário e em função das competências exigir mais ou menos quer tenham ou não em função de terem ou não essas competências e há alguns exemplos há alguns exemplos portanto incluímos aqui tudo que habitualmente os operacionais fazem no seu dia-a-dia as limpezas as varreduras e também a reparação de um mobiliário urbano a criação de novos abrigos de paragens de autocarro por exemplo a disponibilização de mais contentores e a criação de parques infantis e caninos portanto cabe tudo neste indicador em concreto destacamos aqui a título exemplificativo a requalificação de calçadas e o novo parque infantil da freguesia do areeiro neste indicador em particular como já foi falado a competência poderá ser da junta de freguesia ou de outra entidade habitualmente do município e portanto a seguir damos o exemplo de uma avaliação não formal portanto novamente aqui não há recurso em instrumentos de avaliação no entanto é importantíssimo que a existência de evidências comprovem que a ação foi realizada e neste caso o que é que nós pedimos pedimos sempre e valorizamos que recorram a parceiros para a implementação de medidas portanto se tiverem vários privilegiem esta com recurso a parceiros pedimos também o investimento anual no caso da competência ser vossa portanto sabem nem que seja um valor aproximado quanto é que custou a intervenção e depois para nos definirem os objetivos as metas e para nos dizerem em concreto em que é que consistiu a medida neste caso demos o exemplo do Parque Canino que resultou de uma proposta de orçamento participativo e depois a apreciação global que por exemplo revelou-se ser uma carência da freguesia este é apenas um parque de cinco que estão previstos e depois se conseguirem concretizar o melhor possível até 2024 portanto fazer uma apreciação ou da estratégia em que se enquadra a ação ou daquilo que está previsto em termos de continuidade a evidência que poderão mostrar e aqui penso que se percebe bem é o antes e o depois e funciona muito bem se conseguirem reunir ou se ainda forem fazer lá alguma intervenção e possam reunir estas evidências será mesmo o ideal outro exemplo aqui de uma ação da competência de outro e claro que isto varia em função da freguesia do território o que será da competência de outro numa freguesia não será na freguesia do município ao lado por exemplo mas damos aqui o exemplo da colocação ou renovação de estruturas de abrigo nas paragens do autocarro e portanto também aqui dar-vos a nota de que aqui estamos a falar de mobiliário urbano não é das paragens de autocarro não devem duplicar não devem colocar a mesma ação em dois indicadores diferentes e portanto ainda que tenha esteja relacionado com a mobilidade se colocam aqui depois não colocam como uma medida no âmbito do indicador 3 e aqui mais uma vez poderão fazer a meta poderá ser renovar todas as estruturas de abrigo até ao final do próximo ano e então a medida foi colocaram cinco estruturas de abrigo portanto tentar ser o mais concreto e objetivo possível e a apreciação geral a mesma coisa portanto dar descrever um pouco como é que avaliam ou como é que está a ocorrer a intervenção ou se ocorreu conforme o esperado e depois em termos futuros também se é para dar continuidade Vamos continuar e agora dar-vos também conta de outros aspectos vamos agora focar-nos mais agora com exemplos de critérios de avaliação aqui no caso do SINCRO é o indicador da biodiversidade da geodiversidade e agricultura o caso da agricultura é um portanto é um indicador parte não aplicável aos rurais parte não aplicável às freguesias rurais ou às freguesias urbanas portanto se a freguesia é rural não tem que responder às hortas comunitárias por exemplo se a freguesia urbana não tem que responder ao apoio aos produtores locais tudo o resto são ações que portanto variam em função da dimensão da freguesia mais ou menos mas a primeira é muito fácil qualquer preenchista é quase um indicador formativo de identificarem cinco espécies nativas na freguesia portanto fotografá-las dizer onde é que elas estão e cinco espécies invasoras infelizmente é bastante fácil de encontrá-las por todo lado depois aqui é um bónus que é um bónus de estado portanto se a freguesia está numa área que está classificada em termos de território de conservação da natureza tem aqui um bónus por exemplo um parque natural uma rede natura etc e ainda nas ações da biodiversidade e geodiversidade o que se valoriza aqui são as intervenções no território são ditas ações de gestão de conservação ou de restauro por exemplo uma plantação de aves uma erradicação de invasoras uma intervenção nas ribeiras por exemplo esse tipo de ações de gestão não é parte da educação sobre a biodiversidade mas da gestão era só essa nota que queria sublinhar e portanto que tem as tais nuances dos escalões e aqui temos alguns exemplos portanto tudo o que tem a ver com a reflorestação criação de viveiros a identificação de espécies invasoras e nativas de espécies notáveis ou de interesse deve ser incluído neste indicador portanto a plantação de árvores no dia da árvore reflorestação por exemplo fizeram uma ação para famílias neste caso até coincidiu com a entrega de prémios às ecofamílias fizeram uma ação em simultâneo com elas podem incluir neste indicador e era isso e agora passava o Francisco portanto aqui são mais alguns exemplos dos programas mais uma vez a questão da consultoria no caso é um parceiro que faz consultoria na requalificação e reabilitação de cursos de água o segundo exemplo são umas placas que a própria ABAI produz em PLA portanto são impressões 3D e mais uma vez aqui a questão do mobiliário é sempre uma coisa que nos perguntam muitas vezes onde é que podem encontrar e a questão de ser sustentável ou de materiais reciclados finalmente as ações de formação que assim como a consultoria também são bastante importantes para a sensibilização e queria só dizer que estes exemplos estão todos na página do Ecofregsias no separador projetos Certo está tudo online e só trouxemos alguns exemplos portanto para não ser exaustivo neste caso de vez em quando damos alguns exemplos mas têm os lá todos descritos e como aderir e devem consultar-nos se tiverem interesse em relação ao indicador 6 é o indicador da participação pública aqui portanto valorizam-se aspectos que incentivam a comunicação e a participação pública no ar o que é que tem o site da freguesia é muito importante portanto as funcionalidades que tem e os temas que tratam no site é o indicador que podem atualizar a qualquer momento e portanto não há razão para não terem informação no site pontuável porque pode ser feito até ao final da candidatura e também é valorizado se utilizam as redes sociais ou se utilizam outras formas de divulgação à comunidade da informação e dos eventos que acontecem portanto é aqui que devem pôr a maneira como comunicam em relação ao balcão virtual que é bónus é no fundo valorizar a existência a desmaterialização do serviço ou seja o fregues pode adquirir aquilo que necessita da freguesia sem ter que se deslocar é esse o conceito portanto é um bónus também depois há o orçamento participativo portanto aqui é o incentivo é valorizado quer seja da freguesia quer seja do município e como é que e como é que portanto se desenvolve isso no D no C é outro tipo de participação que não inclui o OP portanto o que é que existe se há apps para comunicação de ocorrências por exemplo se há outras formas de incentivar a participação da população portanto este é um indicador que vale 10 pontos o tal bónus ligado ao balcão virtual e temos aqui alguns exemplos aqui incluem-se todas as formas de incentivar a participação pública de que forma é que promoveram a participação junto da população por exemplo nas assembleias de freguesia ou nas reuniões públicas da freguesia o orçamento participativo as ferramentas digitais todas que utilizam dar-vos nota que no formulário o formulário tem respostas fechadas portanto também vos ajuda a perceber o que é que está aqui incluído o orçamento participativo é um dos exemplos de medidas que estão aqui enquadráveis e de referir que neste caso remonta também em 2019 ou seja imaginemos que nos últimos anos não foi possível fazer o orçamento participativo ou que só recentemente é que foi vocês devem pôr o último que fizeram por exemplo aplica-se apps registros para registro de ocorrências ou de ou simplesmente para ou de plataformas específicas são também aqui incluídas portanto como falámos balcão virtual agendas notícias tudo o que esteja disponível via mobile por exemplo ao fregues é aqui incluído no indicador 7 que é o indicador que as freguesias mais trabalham digamos assim onde há muita importância no seu trabalho que é a proximidade atualmente não tem no entanto um peso tão grande tem só 7 pontos e meio isto porque o tipo de questões de proximidade aqui colocadas e que vem da outra edição também portanto considerámos que devia ser de facto reajustado este peso a questão da descentralização que é bastante valorizada como bónus nem sempre acontece porque aqui estamos a falar de os serviços existirem noutros pontos da freguesia às vezes quando é uma união de freguesias há o exemplo da segunda sede mas por exemplo haver um carro itinerante que descentralize o serviço ou ter outros postos de atendimento dos serviços é o que é aqui valorizado depois os serviços itinerantes são aqueles serviços no fundo de apoio à freguesia estou a falar por exemplo de colocar ferramentas que faça reparações de uma biblioteca itinerante por exemplo ou os serviços de apoio a idosos e depois de apoio aos jovens aqui sim há um trabalho bastante intenso das freguesias mas aqui o que é mais valorizado é o investimento em cuidadores ao domicílio nos serviços de saúde e depois assim as atividades ocupacionais da mesma forma nos jovens portanto as atividades de programas de férias etc e os serviços de CAFTA são os serviços que cabem aqui e aqui o exemplo que trazemos é para perceberem efetivamente como é que funciona a avaliação aqui é um exemplo não pretendendo ser muito exaustivo portanto o que está aqui e que há bocadinho a Tânia referiu são logo exemplos que podem selecionar aqui pergunta-se sobre atividades ocupacionais responder a esta pergunta explicando as atividades valem um ponto e meio e depois dessas atividades pede-se então para escolher o que é que têm então dá-se aqui alguns exemplos se tiverem outro acrescentam a mesma coisa para quem promove o serviço a Junta ou outro referi quem promove o serviço todos estes ítems preenchidos são necessários para pontuar a ação depois então se o serviço sede-iniciativa da Junta tem a pontuação total de um ponto e meio se não for já não será mas nesse caso sede-iniciativa tem que o descrever e a descrição vale um ponto tem que depois dizer com que frequência isto faz parte da descrição não é as pessoas que abrange e depois tem que ter aqui uma avaliação portanto no fundo uma apreciação aquele exemplo que foi dado há bocadinho sobre a avaliação não formal uma apreciação de como é que funcionou se funcionou bem se havia muitas queixas se havia muita gente aqui os anexos em todos os indicadores são solicitados quando é solicitado um anexo podem colocar o documento ou links mas é importante sempre colocarem as evidências para validar a ação como vêem se não for de iniciativa da Junta também podem colocar mas em vez de um ponto e meio já só vai valer 0,9 nesse caso é uma descrição mais genérica de quem é que faz o serviço o que é que está implicado e por último a tal apreciação qualitativa que devem fazer isto portanto um exemplo com ou sem iniciativa e temos agora então algumas medidas todos os serviços prestados à população ou a grupos fechados a crianças a idosos sobretudo serviços de saúde integra-se tudo aqui há pouco eu creio que havia uma questão relativamente ao transporte para o centro de saúde por exemplo eu creio que era isso não sei se a freguesia quer fazer alguma pergunta agora mas eu diria que tudo o que tem a ver com serviços de saúde devem incluir aqui se não se não se encaixar exatamente no pedido se não for bem ao domicílio mas for um serviço de saúde que é prestado ou idoso que é no fundo um serviço de proximidade tem enquadramento aqui então vocês eventualmente ou na descrição ou mesmo depois nas observações podem explicar melhor em que consiste o serviço e só sublinhar aqui de facto a importância de o descreverem bem dizerem o número de pessoas abrangidas ou o número aproximado dizerem com que frequência é que o serviço é prestado e depois o anexo colocarem um link para um site onde se possa ver por exemplo qual é o número que a pessoa tem que marcar para solicitar o serviço um contacto da freguesia portanto há alguma evidência que comprove que este serviço funciona e que está ativo não é? Já agora e para complementar neste caso concreto que puseram a dúvida eu não incluiria aqui incluiria no transporte a pedido portanto há ali uma parte no C mas também pode incluir aqui porque se a prestação de cuidados é o foco ou se o transporte é o foco isto para dar o exemplo de que uma mesma ação conforme vocês a descrevem pode se encaixar num ou também no outro indicador isto já foi dada aqui a nota selecionar e o que se encaixa melhor e se está em várias coisas onde é que podem colocar portanto este exemplo concreto pode ser um transporte personalizado não é? tal como pode ser o contributo para os tais serviços de saúde Exatamente só complementando o que a Marisa está a dizer portanto ou cabia aqui se o enfoque for saúde eu creio que aqui seria talvez o mais adequado mas também especificamente no 3A2 em que se pergunta se na freguesia existe transporte flexível ou personalizado e depois selecionam se é porta a porta se é pedido ou se tem outra especificidade e pronto e descrevem neste indicador o serviço prestado Sim nesse caso como estavam a descrever que é basicamente a Ana Custódio continua aqui a escrever será mais nesse caso então no 3A2 então vamos avançar para o 8A2 no desenvolvimento sociocultural digamos que é onde cabem os eventos e festas assim de uma forma muito simples e também algumas medidas de promoção de saúde e bem-estar cabe então aqui tudo o que é animação sociocultural e desportiva descrever as iniciativas cá está o sítio onde podem ganhar o bónus de meio ponto se tiverem um regulamento que apoia as atividades socioculturais se não têm ainda o podem criar e divulgar o pôr no vosso site portanto divulgar a quem participa nesses eventos e nessas atividades depois descrever então as iniciativas o número de iniciativas varia em função da dimensão da freguesia uma grande tem que descrever mais e na área da promoção da saúde e bem-estar e da cooperação com a sociedade civil aqui portanto considera-se tudo o que é apoio às forças vivas digamos da freguesia às associações às portanto a todas as coletividades etc pronto no total este tem 10 pontos de bônus este indicador o tal meio ponto para os regulamentos e vamos então aos exemplos portanto podem incluir aqui as festas as feiras as romarias mas também por exemplo se tiverem um gabinete de animação sociocultural ou mais ou menos desta natureza com outro nome também poderão incluir aqui e depois referir as romarias e as iniciativas concretas que realizam aqui também chamarmos a atenção só para a questão das evidências não vale a pena carregarem a plataforma com muitas fotografias se calhar se tiverem eventualmente divulgaram a iniciativa fizeram uma notícia ou nas redes sociais então colocarem link direto para a notícia e pronto e depois o júri terá oportunidade para ler tudo ou eventualmente um cartaz ou de um flyer tenha sido feito um cartaz é habitualmente feito e portanto basta isso não é necessário muitas muitas evidências basta uma ou duas que permita perceber que efetivamente foi feito também já agora porque há pouco na informação pública não se referiu a isso e é um bocadinho transversal que é a questão dos links de no caso da notícia privilegiamos sempre que a notícia esteja no vosso site já percebemos que há muitas freguesias que não têm página ou que não têm a página atualizada e que privilegiam o Facebook por exemplo para comunicar com a população tenham cuidado de colocar o link do post o link da notícia que criaram e não o link geral da freguesia senão depois não conseguimos encontrar especificamente o que vocês se estão a referir já agora para complementar ainda links por favor é mais fácil para nós e para a plataforma em vez de documentos que geralmente demoram muito tempo a carregar são muito pesados e também porque há limite do peso dos documentos na plataforma também portanto como tem se tem as coisas online ou podem pôr também numa drive por exemplo e é mais fácil de facto na evidência partilharem o link embora tenham as duas possibilidades vamos então aqui para o indicador do emprego havia aqui uma ação que estava aqui no chat há bocadinho que eventualmente poderia de facto encaixar-se naquele indicador ou neste que acho que era uma loja social portanto lá está é mais uma ação que pode estar no indicador anterior que estávamos a falar nomeadamente aqui nos serviços ou pode encontrar-se aqui na dinâmica socioeconómica da freguesia depende como é que descrevem como é que o enquadram no caso aqui deste indicador do emprego o que se pretende aqui é dar visibilidade a todas as medidas que a freguesia faz para desenvolver a economia local a economia local ao nível do comércio ao nível da promoção turística ao nível de divulgar por exemplo ofertas de emprego de ter se pretende até o aconselhamento e ajuda nessa área por exemplo na promoção do comércio local a ações que aconteceram muito na pandemia de por exemplo oferecer o transporte de produtos ou por exemplo uma festa de montras ou um concurso de montras pode ser uma ação como muitas outras portanto aqui virada para o comércio já no C é virada mesmo para o turismo portanto ações para promover o território dar a conhecer o vosso território os roteiros os guias tudo o que é promoção turística do território é aqui muito importante e também pontuado se for mais pontuado se é de iniciativa da junta mas também pontuável se não for por último o último indicador é o indicador do reconhecimento não é tudo que sejam prémios certificações galardões que a freguesia tenha tenha tido nos últimos tempos deve mencionar aqui que são formas no fundo de promover através dos prémios também o território portanto já tinha dito são 10 pontos aqui não tem bónus é a pontuação variável em função da iniciativa e da dimensão da freguesia mais ou menos ações e o exemplo agora outra vez dos critérios para neste caso para o indicador da promoção turística portanto a pergunta aqui é foram implementadas ações para promover o turismo sim ou não se sim então responde se não não tem nada a responder a primeira resposta é se é ou não de iniciativa da junta porque se for de iniciativa da junta vai ter a pontuação máxima que são os tais três pontos e aqui tem vários exemplos de ações o que é que foi foi uma campanha foi uma plataforma online foram painéis foram publicações em papel etc etc portanto lá está aqui também a ajudar-vos a perceber o que é que se está aqui a pedir depois de escolherem essa iniciativa portanto referi-la quando é que aconteceu como é que se chama quem foram os parceiros como vêem não está a pontuação associada mas se não preencherem estes campos depois a pontuação não pode ser atribuída portanto isto é obrigatório para pontuar a ação e aqui é onde tem a pontuação portanto diretamente associada ela varia em função do número de ações por exemplo uma freguesia mais pequena que só tem que responder duas ações vamos supor vale 05 e nesse caso isto é distribuído pela maneira como portanto descrevem os objetivos que pretendiam que é uma coisa que podem sempre escrever mesmo que não estivessem escrito podem pensar o que é que pretendiam com aquela ação descrever o que é que foi feito com certeza aqui será fácil explicar o que é que realmente está feito é onde também está atribuída à pontuação e por último como é que quais foram os resultados dessa avaliação portanto para verem que efetivamente há aqui e aqui tem então campo uma linha passa para ali há aqui atribuição de pontuação direta a aspectos fundamentais como a boa descrição do que realmente se pretende que são os objetivos e metas o que é que aconteceu não é o que é que se fez mesmo e depois quais foram os resultados como é que foi avaliado e o que é que se conclui daí e nessa avaliação cá está o exemplo agora com os critérios de como é que se faz a formal e a não formal na avaliação formal então utilizou-se um instrumento por exemplo um questionário uma grelha aqueles exemplos que já vimos e então dizem qual foi o instrumento e têm a pontuação o que é que foram medir se as pessoas gostaram o que é que se sabiam se o que é que mudaram etc portanto o que é que estava lá questionado quais foram os indicadores e têm a pontuação associada e por último quais foram as conclusões quais foram os resultados portanto se a avaliação é formal os 0,5 pontos são distribuídos por estes aspectos se a avaliação não é formal então de 0,5 passa a 0,3 e portanto o que se pontua é tal opinião ou apreciação global por outro lado e porque neste indicador acontece isto temos o exemplo de quando estamos a falar de uma ação que não é a iniciativa da junta portanto foi por exemplo a Câmara Municipal que fez mas que foi incluída porque não havia outra então por exemplo é uma campanha de promoção turística uma promoção o mesmo tipo de exemplo escolhem então preenchem já com menos informação portanto embora tenham que pôr a data o nome e quem é que fez aqui o que é importante é que preencham este aspecto que é qual foi o papel da junta portanto dizer qual foi se foi apoio monetário logístico etc e como é que se concretizou portanto se a ação é de outro digamos a pontuação está atribuída à descrição do que é que a junta fez para essa mesma ação isso acontece em todos os indicadores só estamos a dar o exemplo aqui mas é transversal noutros aspectos e depois novamente o que é que foi feito e o que é que concluíram a apreciação global dos resultados obtidos e as evidências que aparecem sempre pronto este para um exemplo diferente então não é iniciativa e agora exemplos neste indicador aqui incluímos tudo o que tem a ver com emprego e empreendedorismo portanto programas de incentivo à criação de empresas de fixação de população jovem incluímos também tudo o que são ações relacionadas com a promoção da atividade turística o próprio roteiro e flyer turístico que é promovido pela ABAI também se inclui neste indicador os mercados de ruas os sorteios agora do cabajo de Natal por exemplo ou os concursos de montras de Natal portanto todas essas iniciativas incluem-se aqui para além do que já foi falar das certificações selos etc ilustrando temos aqui o exemplo do diretório do comércio local claro que devemos sempre não tentar devemos sempre tentar não duplicar novamente as iniciativas mas de facto se tem um diretório do comércio local é aqui também o local onde devem integrá-lo e tem um indicador de informação e participação pública que eventualmente aí também poderão fazê-lo se não tiverem outro portanto devem sempre tentar se possível diversificar as ações depois tudo que é os pendentes as lonas os cartazes tudo que promove o comércio local podem aqui incluir como iniciativa Iva chegamos então ao último indicador a visão do desenvolvimento é de todos eles o único indicador para o futuro portanto todos os anteriores como foi referido avaliam o trabalho da freguesia em geral nos últimos dois anos portanto tudo o que aconteceu em 2021 e em 2022 tirando algumas exceções onde o prazo ou o horizonte é mais alargado a três anos aqui é o oposto aqui pretende-se que a freguesia diga quais são os seus planos de futuro que conheça principalmente conheça bem o território e diga não aqui o que nós precisamos é mesmo isto e vamos conseguir desta maneira pronto são dois aspectos é o aspecto ambiental primeiro portanto quais são os problemas da freguesia em termos ambientais é isso que se pretende no diagnóstico caracterizar portanto que quem gera freguesia conheça por exemplo a minha freguesia está cheia de invasoras é um problema ambiental que me preocupa e é verídico não na minha mas terá em muitas e este é um problema o outro problema é que as pessoas da minha freguesia nem sequer conhecem o que é uma espécie invasora portanto estes são são problemas que põem em perigo a sustentabilidade ambiental a curto e a médio prazo então o que é que eu pretendo pretendo no futuro sensibilizar as pessoas educá-las para não trazer essas espécies exóticas que em geral são bonitas mas depois dominam o território e também mas para isso eu tenho que elancar um conjunto de recursos tenho que tenho que ter dinheiro para por exemplo para erradicar as que já existem tenho para as controlar etc ainda não fiz mas vou fazer no futuro então é aqui que devem colocar esse projeto está bem? portanto são projetos que pretendem melhorar a sustentabilidade ambiental do território e que partem de um problema que querem resolver que é identificado neste diagnóstico o mesmo exemplo para o B mas aqui em termos socioeconómicos por exemplo o diagnóstico é que a minha freguesia tem população muito envelhecida por exemplo e que a população portanto está muito isolada portanto pode ser um problema que eu quero atacar ou por exemplo que não conhece as raízes culturais da freguesia não são conhecidas eu gostava que isso fosse divulgado este é um problema e portanto novamente criar um projeto aqui só tem que descrever o que pretendem mas detalhadamente identificando recursos que podem elencar etc portanto este é então o último indicador que é avaliado também como os outros ponto a ponto portanto e este eu pedia se calhar para porem aqui no chat este documento dos critérios podes pôr Tânia por favor ao Francisco nós temos este documento para quem entra na plataforma não está público não está na página pública mas está dentro da plataforma e nesse documento dos critérios tem para todos os indicadores isto que estamos a mostrar só com alguns exemplos então no indicador 10 o diagnóstico vale um ponto portanto descreverem o problema querem atacar no futuro resolver na vossa freguesia bem caracterizado e também os pontos fortes claro que não são só os pontos fracos isso vale um ponto e depois terem um projeto pensado para o futuro vale então um ponto e meio se for uma freguesia muito grande são solicitados dois projetos e a pontuação é atribuída se identificou bem o problema portanto se fez bem o diagnóstico se descreve bem o que é que quer fazer se refere claramente que objetivos e metas pretende como vê tem sempre estes itens têm a sua pontuação atribuída quando é que se identificou quando é que vai começar e terminar quem são os parceiros que pretende envolver e que recursos pretende elencar a esta iniciativa portanto isto no fundo são os elementos para descrever um projeto futuro que tenham é o tal indicador que é ter iniciativa de futuro e pode sempre ser com certeza preenchido e temos aquele exemplo como já foi referido este indicador deverá ser preenchido pelo executivo portanto estamos a falar da visão da estratégia não queremos ou não cabem aqui ações isoladas nem cópia das ações que vocês puseram noutros indicadores devem eventualmente podem elencá-las mas no âmbito de um projeto e para perceber melhor a ideia destacámos um projeto de uma freguesia candidata que é reativar o cultivo de arroz então o objetivo que ainda é um objetivo de médio prazo diria seria aumentar a quantidade produzida de arroz e gerar uma fonte de rendimento para os produtores pronto este é o grande objetivo e depois de que forma é que vão atuar para chegar a este alcançar este objetivo e ampliar as áreas de cultivo colocar em funcionamento um gabinete para o produtor do arroz promover a cultura do arroz por particulares empresas e portanto elencar aqui um conjunto de ações que permitam concretizar o vosso projeto um projeto que deve ser estratégico para a freguesia e portanto deve ter uma continuidade e uma visão bom terminamos então com este exemplo os indicadores têm aqui um quadro resumo da pontuação de cada um deles dos bónus atribuídos e dos não aplicáveis e da pontuação relativa só deixar-vos aqui algumas notas este documento que eu pedia para porem também o link no bate-papo tem tudo tudo aquilo que falámos e mais alguma coisa é o documento de base do programa acredito que demora algum tempo a ler me chamava a atenção principalmente para a pontuação e critérios que foi aquilo que vos mostramos uns bocadinhos como é que a pontuação é atribuída também penso que tem o link no bate-papo e depois para o anexo das notas e recomendações que no fundo dizem aquilo que nós temos estado aqui a dizer exemplos de projetos o que é que não se devem esquecer o que é que devem privilegiar etc mas ponto a ponto indicador é indicador também tem depois os projetos mas digamos que estes são os anexos fundamentais para terem em cima da mesa quando estão a preencher a candidatura em relação à calendarização então nós estamos nesta fase não é estamos aqui na fase da candidatura ao galardão tal como tinha dito no início que estava no início nós alargamos o prazo portanto a candidatura pode ser submedida até 15 de janeiro em vez do 31 de dezembro no entanto quem quiser que seja feita uma análise prévia e uma revisão da candidatura deverá submetê-la até 30 de novembro depois pronto o primeiro trimestre é para avaliação e também uma parte ainda do segundo trimestre e maio ou junho serão divulgados os resultados penso que isto já terão feito que é ter um gestor da candidatura atenção que o gestor é o que tem o login ou seja o seu e-mail associado ao login de gestor com esse e-mail não pode por exemplo preencher os ecofuncionários mas pode haver mais do que um pode haver mais do que um gestor da mesma candidatura tem é que ter um e-mail só para isso pode ajudar numa fase em que esteja mais do que uma pessoa a preencher mas devem-se organizar e portanto aqui ações que são valorizadas na candidatura e que são fáceis de fazer se não fizeram ainda ainda estão a tempo que é os ecofuncionários por os funcionários da junta a preencher um pequenino questionário envolvendo-os nesta candidatura depois divulgar a sondagem à comunidade grande parte das freguesias já fizeram a sondagem já terão quase todas terão um bónus maior ou menor em função de quantas pessoas responderam e da vossa análise os resultados e depois ainda há projetos onde ainda poderão aderir eventualmente como ecofamílias que também é bonificado mas isto tem que ser feito o mais rápido possível se ainda não fizeram nada disto tem que agir realmente rápido depois é na plataforma que já sabem que decorre a candidatura nós não abrimos mas se quiserem depois podemos abrir algum ou outro formulário se tiverem alguma dúvida se quiseres alguma dúvida se tem aqui preparada ok se for necessário depois podemos mostrar um ao outro voltava a chamar a atenção para os prazos portanto até 30 de novembro se quiserem uma revisão ou apreciação prévia da candidatura e depois disso estar feito tem ainda algum prazo até 15 de janeiro para computar se submeterem posteriormente não será feita essa avaliação mas tem ainda até ao dia 15 de janeiro pronto isto é o que já tinha mostrado a divulgação pública é o exemplo do galardal do ano passado e da maneira como depois foi comunicado as vantagens em participar também penso que é que as conhecem principalmente também ver reconhecido o vosso trabalho será mas não é só isso é também dar-vos oportunidade de participar em algumas ações e partilhar essas experiências e essas boas práticas e por último pronto deixamos os nossos contactos sempre o e-mail ecofregsias21 abaipt todos recebemos e podem sempre usar isto como contacto e os respectivos contactos móveis e obrigada pela vossa atenção se quiserem colocar alguma dúvida só de uma forma telegráfica boa noite a todos agradecer os vossos esclarecimentos que estão sempre úteis e já esclareceram um conjunto de questões que tinha aqui elencadas só uma breve nota relativamente ao período que corresponde a candidatura eu tinha como nota que seria tudo o que fossem projetos de janeiro de 2021 até ao final de este ano mas creio que a Tânia referiu e certamente bem que podem ser também considerados projetos de janeiro de 2020 foi isso? foi um indicador concreto que estávamos a falar que era o do orçamento participativo da mobilidade na mobilidade da mobilidade também no orçamento participativo são os quatro sim porque a regra é essa é desde janeiro de 2021 mesmo exato então mobilidade recapitulando mobilidade três anos últimos três 2020 2021 e 2022 e orçamento participativo 2019 ainda ok muito bem obrigado só uma pergunta posso? claro que sim diga ok pronto eu estou aqui na minha página ou na página da ABX pronto tem aqui a inscrição a inscrição da sua freguesia 2022-2023 encontra-se no estado aprovado ok não é? entretanto temos aqui o questionário quero partilhar quero partilhar o seu ecrã já agora não porque eu estou não consegui entrar não consegui entrar no 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 qual é a freguesia diga-me a freguesia de Arentinha e Cunha podes assumir o perfil Francisco nós podemos projetar o que vê sim seja mais fácil orientar mas tem candidatura a participação da freguesia para o ano 2022-2022 ainda não foi preencher formulada a candidatura portanto eu tenho de preencher outra vez essa candidatura é isso? outra vez não eu tenho de preencher esta que ainda não está esta nunca foi preenchida não é? sim mas se anteriormente dizer portanto que é o nome do presidente etc etc sim esses são os dados da freguesia mas o que pronto o Francisco está a a apresentar o que vê mas tem a inscrição está aprovada não é? agora tenho que clicar ali em candidatura e tenho que clicar ali naquele botão candidatura e iniciar a candidatura isso é a candidatura começa agora é o preenchimento dos tais dez indicadores que estivemos a falar não mas isto não aparece isto isto aparece é isso aparece-me isso isto é o indicador 1 ok? isto é a identificação exato tem que preencher primeiro isto tem que preencher sim depois de depois de preencher a identificação da freguesia o BI da freguesia já vai ver os dez indicadores tem que preencher aqui estes dados tem que preencher porque depois é perguntado por exemplo quantas pessoas têm dados que tem que coloca aqui os contactos e tudo isso que é para depois aparecer outros os outros indicadores os dez formulários exato é que eu não estava a perceber onde é que eu ia visitar sim tem que clicar sempre em iniciar a candidatura preencher os dados do BI portanto os dados eu sou obrigada a ter outro responsável pela candidatura ou só posso pôr no meu pode pode pôr outro pode é tal como eu tinha mas não é obrigatório não é? não não é obrigatório indignação da freguesia união de freguesias não? é união de freguesias pronto não sei se há mais questões havia aqui uma questão no bate-papo que até é pertinente que é quando se prepara uma ação e ela não se realiza por falta de inscritos colocamos ou não? ah sim é pois é assim se não tem nenhuma que foi realizada colocam se é a única coisa que têm mas essa ação nunca vai ser totalmente valorizada não é? porque não tem resultados no entanto a apreciação ou seja eu vou tentar perceber porque é que não houve inscritos sim nunca nesse caso nesse caso concreto devem preencher pronto mas mesmo só se não tiverem uma que se concretizou está bem? é só nesse caso portanto o ideal é pôr alguma coisa que se concretizou nesse caso é no fundo preencher a intenção da ação os objetivos explicarem se calhar como é que divulgaram para se perceber porque é que não teve ou a vossa apreciação porque é que as pessoas não aderiram mas não vai ser totalmente valorizada está bem? mas sim se realmente aconteceu e não tem nada mais para pôr é sempre melhor pôr em dúvida coloquem sempre entretanto há também aqui outra questão que é quem aderiu à sondagem como ou quando tem acesso aos dados os dados são enviados logo que termina a sondagem pode haver um pequeno atraso de algum dois três dias mas em princípio logo que fecha a sondagem nós enviamos os dados para além disso no e-mail que foi enviado onde estavam os flyers em anexo também está um link e através desse link vocês têm acesso a todas as respostas portanto quando abrimos a sondagem receberam dois e-mails um a dizer abrimos a sondagem e outro a dizer estão aqui uns suportes de comunicação uns flyers que podem divulgar nesse segundo e-mail está um link que dá acesso a todas as respostas recebidas no entanto nós enviamos um documento onde sintetizamos também essa informação se alguém que já terminou e ainda não recebeu é uma questão de nos informar pode ter havido um atraso ou algum engano mas em princípio vão recebendo à medida que termina complementarmente responder a Ana custódio que os dados são colocados no indicador 1 também dizer-vos que tudo o que está assinalado como PP vai ser preenchido por nós à BAE ou pelo júri é pré-preenchido PP é pré-preenchido portanto vocês não têm preencher nada no caso da sondagem têm que preencher é a parte da apreciação crítica dos resultados não é fazerem o tratamento da informação e colocarem a vossa apreciação esse é para ser preenchido pela freguesia e é no indicador 1 entretanto também havia outra questão quem tenha colocado muitas evidências vale a pena reduzir ou tendo em conta que já foi colocado na plataforma não vale sim não vale a pena se já tiver não sejam com essa preocupação efetivamente tem que haver evidências não é não é preciso é porem 20 fotografias de uma precisão não é basta uma já se percebeu que existiu ou 30 fotografias das crianças que fizeram uma atividade pronto fotografias usem uma duas desde que sejam claras e se perceba que às vezes também põem fotos que não se percebe tem que ser uma foto que elecide utilizem os links utilizem notícias como evidências utilizem o que puseram nas redes sociais por exemplo mas o tal link direto não o link da página de facebook utilizem notícias da vossa página fotografias etc mas portanto não pôr muita coisa por uma ação porque não vai contar mais por isso só temos que ter a comprovativa que aconteceu se puseram com uma evidência com duas é suficiente tem que estar aqui no lugar diga diga Alvar desculpe sim peraí diga boa tarde boa tarde a todos boa tarde em primeiro lugar agradecer a disponibilidade e a implementação desta ação que é extremamente relevante quem está pela primeira vez numa candidatura no âmbito da ecofreguesias e a questão que eu gostaria de colocar é na eventualidade da freguesia não ser certificada não sei se esta é a terminologia utilizada certificada como é que é a freguesia nesta nesta primeira candidatura porque estamos a iniciar o mandato apanhámos apenas o ano de 2022 portanto tudo o que está para trás não nos é possível concorrer por várias circunstâncias os projetos que implementamos não me parecem suficientes para o efeito e neste contexto o que é que vai acontecer atendendo que não se atingiu a pontuação não estou a dar a partida como derrotado claro mas vejo vejo algumas algumas dificuldades nisso apesar de um conjunto de ações que nós tivemos em termos de valorização do território mas e como digo continuo a referir a questão da inexperiência nesta nesta matéria e portanto estou um bocadinho apreensivo com isso gostaria e tenho que transmitir naturalmente ao executivo quais são as consequências de eventualmente não sermos certificados certo bom consequências não são consequências nenhumas graves não é? nós comunicamos os resultados de todos os que submetem a candidatura não é? portanto quer seja abaixo de 50 é o que dizemos não dizemos quanto é que teve se teve só 10% dizemos quem é que teve abaixo de 50 quem é que teve entre 50 e 60 60 e 70 por aí portanto essa é a forma como comunicamos claro que se tiver abaixo de 50% não tem bandeira não é? tem um certificado de participação agora acho que isto não deve ser encarado de forma dramática portanto isto é um processo isto é um programa que pretende com o tempo portanto demora algum tempo e é natural na primeira candidatura e então sendo um novo executivo que mudou com as eleições ainda mais complicado é nós sabemos disso e portanto acho que isso não devem preocupar-se pronto eventualmente ter um mau resultado porque houve toda uma aprendizagem que certamente na próxima candidatura vão potenciar e vão capitalizar esse trabalho que já tiveram portanto eu acho que deve ser encarado dessa forma pronto a consequência são na mesma convocados caso queiram estar no evento são portanto é comunicado de facto o resultado abaixo de 50 e a consequência é só não ter a bandeira não há mais nenhuma consequência e no próximo ano podem continuar a participar podem continuar a participar claro aliás a ideia é essa temos que apresentar nova candidatura é isso? é bienal portanto a próxima candidatura irá abrir em 2024 em janeiro ou seja temos 2023 para nos prepararmos para trabalhar porque vai avaliar o trabalho que fizeram em 2023 e o que vão fazer em 2024 portanto tudo o que forem potenciando em 2023 já é capitalizável na próxima claro ok olha desculpe posso? ah desculpe posso? diga, diga pronto eu já fiz então aquela aquela discussão ah ok aparece depois indicador 1 não é? e aí é que eu posso preencher está bem? é isso mesmo não estava a ver agora já estou já percebendo depois vai mudando indicador vai sempre gravar sempre não se esqueça de gravar sempre cada vez que introduz nova informação gravar ok e depois selecionar a imagem então aí é que tem posso pôr as imagens não é? as evidências exato uma imagem ou pôr o link ok pronto já tem e posso fechar posso ir por enchente fechar aquilo grava automaticamente é isso? é isso mesmo não, grava sempre grava sempre sim, sim no final tem o botão sempre no formular ok pronto está certo depois já está se houver mais alguma dúvida manda um e-mail entretanto eu coloquei aí um convite para um grupo do WhatsApp que criámos ainda não conseguimos enviar para todos mas vamos enviando um a um não conseguimos por esse link que está aqui se tiverem o WhatsApp no computador por esse link conseguem aceder mas nós vamos mandar estamos sempre disponíveis no computador não tenho no computador não tenho pronto mas vamos mandar depois por telefone estamos sempre disponíveis para tirar as vossas dúvidas coloquem usem e abusem é melhor colocar dúvidas do que ficar com elas ou não preencher por não perceberem bem não tenham problemas em amassar-nos estamos cá para isso pronto não sei se tem mais alguma questão para já não vamos pronto ok se não há mais questões se calhar tínhamos aqui partilhado no bate-papo um link se puderem preencher que era para depois receberem a apresentação o vídeo e mas não pode mandar para o Mela que eu não tenho whatsapp não é whatsapp não é whatsapp está aqui no bate-papo desta reunião não conseguem enviamos o IMAD a pedir portanto nós vamos enviar vamos enviar-vos portanto um certificado a gravação e este a apresentação que mostramos eu tenho aqui uma dúvida por exemplo nós temos três trabalhadores a tempo inteiro mas temos uma funcionária que aqui está a recibo verde mas que nem está a tempo inteiro nem nada ponho aqui no apart time pois ela é é recibo verde até sim mas colabora com a junta sim então ok está bem sim senhor pronto alguma para já para já não vamos preenchendo depois ok está certo olha não tenho aqui no bate-papo não estou a ver mas para se mandar eu peço se não conseguirem não tem problema mandem por imã está bem uma boa tarde o resto de dia um bom jantar para todos muito obrigada obrigado 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 obrigado